Isso eu não mereço Amor te amou demais Não dá mais É só dizer que não dá mais Desta vez me cansei Não quero sofrer mais Nem que peça perdão Eu não vou te perdoar Viver assim não dá Sofrer do seu amor Eu não quero sofrer mais Desta vez me cansei Sei que ainda te amo Ainda te amo Sei que ainda te amo Ainda te amo Sempre vou te amar Amor! 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 Isso eu não mereço Não dá mais Amor te amou demais Não dá mais Não dá mais Isso eu não mereço Não dá mais Amor te amou demais Não dá mais Sofrer por tanto tempo Meu amor Entre nós nada mais existe Pra mim nada mais existe Não dá mais pra ficar assim Porque não vai dar mais Porque não vai dar certo A gente continua Nem que peça perdão Eu não vou te perdoar E verá se não dá Sofrer do seu amor Eu não Quero sofrer mais Desta vez me cansei Sei que ainda te amo Ainda te amo Sei que ainda te amo Amor não dá mais Existe Sei que ainda te amo Continuo te amando Meu amor Entre nós nada mais existe Pra mim nada mais existe Entre nós nada mais existe Pra mim nada mais existe Entre nós nada mais existe Pra mim nada mais existe Entre nós nada mais existe Pra mim nada mais existe Entre nós nada mais existe Pra mim nada mais existe Pra mim nada mais existe Pra mim nada mais existe Obrigado.